Fala pessoal, bom dia, domingão, e a gente tá onde? Fazendo exame, aqui não deu bom aí, domingão bonito, de sol lindo, 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 a gente aqui fazendo exame, a Tabata precisou fazer uns exames, porque o neuro marcou, e tem que aproveitar né, a gente tá aqui em São Paulo, tem que aproveitar, tem que ter bastante clínica, hospitais bons, e tu aguarda ela sair. Ah turma, eu tava vendo a moça fazendo ali, eu acho que eu vou ter que ir nessa cadeira aqui hein, pra ver se realmente é boa mesmo. Como liga isso daqui? Começou hein turminha? Boa demais, a Tabata tá no exame lá e eu aqui. Maravilhoso. Turma, turma, muito engraçado essa cadeira aí que eu não tô entendendo nada. Quando eu tô saindo de lá, ela vai dar risada, porque eu tô plantando. É turma, tamo aqui ainda hein, nessa luta, nessa luta aqui. Enquanto eu tava, tava lá no exame. Tamo aí, lugar bonito aqui também. Muito linda. O pessoal sai do exame, fica aguardando. Eu aqui na luta. Essa cadeira aqui. Muito legal, turma, muito legal mesmo. E ela saiu. Você fez massagem? Tô, acho que uma hora aqui. Não acredito. Cara, muito boa. Você nem sabe. Eu tinha que ficar dentro da máquina de ressonância, né? Parar de ir. Me deu uma crise de remite alérgica. Não acredito. No meio do exame. Não acredito. Eu tava com campainha na mão, né? Porque eu tava dentro do... E aí me deu uma crise de remite e a pontinha do nariz começou a coçar. Não acredito. E eu me segurando pedindo adeus. Deus me ajuda pra eu conseguir finalizar o exame. E não tem que apertar a campainha, porque tipo, tava... Nossa, você tá fazendo mesmo? Tô. Eu não acredito. Tô aqui, eu tô ligado. Olha isso. Tá tremendo. Tô muito bom. Olha. Cadê eu tinha? Eu não acredito. Eu tô uma hora aqui. Uma hora fazendo? Uma hora. Você entrou meio dia. Você tá brincando. Acho que uma hora e pouco. Que horas são? Tô. Tomou uma hora e vinte. Eu não acredito. Tomou uma hora e vinte aqui. Eu demorei tudo isso? Demorou. Mas se quisesse demorar mais um pouco pro dia, né? Eu não acredito, amor. Espero que tenha que fazer mais isso aqui. Olha isso, gente. A folga dele. Amor. Gente, que folgado, amor. É isso aí, pessoal. Abandonei minha amiguinha. Tchau. Até a próxima. E aqui a gente tá agora na parte infantil aqui do Delbone. Aqui é muito bonitinho. Lindo, né? E tá vazio. E tá vazio. Vê. Isso aí. Agora a gente vai pra casa fazer almoço. E é isso aí, turminha. Tamou embora pra casa. Aqui é a Avenida Luiz Dumont Vilares, aqui em São Paulo. Hoje é domingo. O pessoal anda de bicicleta aqui. Ali na frente tem uns restaurantes muito gostosos. Ali o Sesc. Pô. Olha ali o restaurante que a gente veio comer no nosso casamento. Foi ali na frente o restaurante do nosso casamento. É. E aqui é o Delbone. Logo ali. Depois o Sesc, né? É, depois o Sesc. Muito lindo aqui. Aqui é muito legal. Ali está zoando e veio almoçar ali. Foi. E é isso aí, pessoal. Virem à esquerda na Alameda Afonso Schmidt. Coro Lula. 300 metros de estilos de Jorge à direita. 1,2 metros. 4 metros. 5 metros. 9 metros. É isso aí, pessoal. Chegando em casa agora. Chegamos, gente. Depois do exame. Ah, eu contei. Fui tomar café lá, né? Ficava em jejum. Podia comer um pão de queijo. E eles o cafezinho. E dá pra acompanhar a gente também. Gente, nem conta. A gente fechou o laboratório. Ah, é, a gente foi o último a sair. A gente foi o último a sair. Tá fechado já a... Cafeteria? É. Peraí que eu peguei a chave ali, peraí. Fala, Zé. Opa, chave. Ó, Zé, você aí, tudo bem? Já tô aqui, Jô. Obrigado, viu? Obrigada. Peguei a chave. Vou pegar a chave. Fechado. Fechado. Imagina. E eu fiquei sem café. Bom, eu por tabela também fiquei, né? Mas, tá bom. Ah, só dá um oi aqui, pessoal. Isso. Bom, ficamos sem café de noite. Ficamos. Vou ter que fazer um almoço gostoso agora. Ai, gostoso, amor. Faz tempo que você não faz almoço de domingo. Faz. Faz uma semana. Não é nada. No ano passado, você não fez almoço. É verdade. Tentei dar uma miqueira, não deu certo. Saudade, só o macarrão. Você tem macarrão? Triste. Nem molho, né? Não. Fazer um feijãozinho. Agora não tem bem onde comprar. Não. Tá tudo fechado, né? Na região. Indo para o céu, turma. Chegamos. Os filhos vão ficar felizes. Não é, bebê? Eles estão assistindo a TV. Oi, família. Oi, família. Oi, família. Estava dormindo, família. Estava dormindo, meu amor. Estava dormindo, meu amor.